quem tá aí, quem tá aí, deixa eu ver quem tá aí, quem tá aí, vamos lá, vamos lá, vamos ver quem chegou e as minhas, as minhas, as minhas Alves da C7, deixa a pergunta, Rodrigo Gonçalves Lima, 901 isso, falei o nome dele, isso, a Vária? A Rebeca, a Rebeca, não reconheci esse nome, tá no ensino médio agora Ok, Letícia Laiane, 901, sejam bem-vindos à nossa live, chama a galera aí pra vir pra live, pra gerir a gente hoje tem um calor inédita, professor cozinhando ao vivo Maria Luíza da 74 Miguel não chegou pra mim não, tem essa notificação Já tô vendo vários, ó, Jennifer Rodrigues Esse negócio de tempo virtual é uma coisa, cada um vendo um tempo Gabriel Oliveira da 77, Felipe da 74 Damião da... É que tem uma coisa assim, ver mais comentários e eu não apertei Sentiu, eu termino tudo isso Maria Luíza Ramos da 74, Rodrigo Lima, sim Jennifer, Rodrigues 91 Gabriel Oliveira 77 Felipe Souza 74 Damião Pereira da 1105 Suzy, não, é Júlia É Júlia, é Júlia dos Santos, 68 Isso Legal, legal Que bom ter vocês aí Manda avisar os colegas que nós vamos cozinhar hoje Uhul Bom, vamos começando, né? Que horas são? Nem sei já, tem 17 minutos, né? Que a gente começou ainda um pouquinho acionado Mas vamos começando A galera vai entrando aí Bom, nós estamos no nosso projeto Menezes Cortes na... Vinha! Vinha! Isso Muitos de vocês já viram o nosso primeiro vídeo, né? Onde eu fiz um ratatouille, né? Falando mais francesado, né? Rato, como é que é? Ou eu... Ou Júlia... Ratatouille Ratatouille? Ratatouille Tem que ter biquinho, né? É francês? Ratatouille Ratatouille Um ratatouille Um ratatouille Nossa, a gente vai ensinar a gente um francês do bom E aí, nós fizemos isso e tivemos a participação do professor Tiogo E a participação do professor Luciano Trazendo informações pra gente da França Falando sobre o que é fruto O que é legumes, né? Compreendendo um pouco mais sobre isso, né? E esse projeto tem esse objetivo, né? Da gente aprender coisas através da culinária E também invadir a casa dos professores Isso mesmo Invadir a casa dos professores Na primeira edição Foi a minha casa que vocês entraram e conheceram a minha cozinha Hoje vocês vão conhecer a cozinha do professor Diogo de Ciências Aê, aqui estamos E aí, pessoal? Isso, fala aí com a galera Dá um oi pra galera Ó, a Juliana já falei, né? Da minha oito Também tá aqui com a gente E aí o Diogo vai fazer pra gente Um bolo Mas não é qualquer bolo Certo? E vocês vão ver isso ao vivo Olha que legal Não é qualquer bolo Será um bolo de beterraba Vamos ver qual é a receita? Olha a beterraba Vamos Compartilha aí Vamos lá Compartilha aí a nossa tela aí Então, eu que vou, né? Compartilhar Ah, sim, ela é Vai se compartilhar Então, beterraba Enquanto ela compartilha Deixa eu mostrar aqui Olha como é que ela é grande Interessante, né? Marronzinha por fora E roxa, rosada por dentro E aí? Então A gente vai compartilhar Eu tô tentando aqui Abrir Peraí Tô tentando Abrir Eu tenho comentário aqui Oi? Enquanto isso eu vejo os comentários Tá Erick Gomes Eu não sei qual é a turma Qual é a sua turma, Erick? Mayane Da 7 em 1 Suede E aí, Suede Aí, Suede Tá lendo muito? Projeto, né? Projeto, né? Kayla Milena Da 6.7 Legal Podem comentar Estamos com 13 pessoas Na sala Na sala No projeto Que bom Conseguiu, Vivi? Não tô conseguindo Abrir No computador Não sei porquê Tô tentando É, tem um botão aqui Compartilha a tela Você sabe o que pode fazer? Você pode falar Eu vou tentando aqui E aqui em outro momento A gente coloca o texto Que tal? Você vai Você vai Vai falando Ah, eu vou falando então Olha só O problema não é o que pode compartilhar, não O problema é o Word que não quer abrir Com esse arquivo Mas eu vou Eu tô tentando aqui Posso transformar em BDS É, vou fazer isso Vou fazer isso Pode Vamos dar continuidade aí Vamos começar A receita Vou falar Então vocês, ó Dão uma corridinha Ainda dá tempo De vocês pegarem aí A sua caneta O seu papel E anotar Os ingredientes Da receita Pra vocês poderem fazer depois Nós vamos colocar Com certeza, né? Se a gente não tem Que compartilhar nesse momento Ela por escrito Nós depois vamos postar A receita Pra que vocês não fiquem sem ela Mas anotem Porque vão ter curiosidade Pra gente falar Sobre essa receita Então vamos lá Duas beterrabas médias Diogo, mostra aí a beterraba pra gente Essa beterraba daqui Na verdade Ela é grande E aí Pra poder Utilizar na receita Porque tem que bater no liquidificador Eu descasquei E fatiei Você pode também cortar Mas a fatia é mais rápido Então deu bastante quantidade Depois eu mostro Nela fatiada Antes de colocar no liquidificador Mas essa aqui É um tamanho grande Teria que ser duas dessas menores Então eu não vou usar ela inteira não Tá? Ok Quatro ovos Aqui, ó Tchau Repetindo o que eu já disse Pra quem está anotando Duas beterrabas médias Quatro Aqui Próximo ingrediente Um copo duplo de óleo Aqui Esse copo aqui Um copo duplo de óleo Esse copo aqui Próximo ingrediente Dois copos de açúcar Açúcar Quatro copos de farinha de trigo Bastante, né? É Farinha de trigo Duas colheres de sopa De fermento químico em pó Duas colheres de sopa De fermento químico em pó Tchau Então eu vou repetir agora Completo, tá? A receita Vamos lá Duas beterrabas médias Quatro ovos Um copo duplo de óleo Dois copos de açúcar Quatro copos de farinha de trigo Duas colheres de sopa De fermento químico em pó Essa é a nossa receita E aí, Vivian? Tá aqui tudo, ó, Regina Beleza Deixa eu mostrar aqui Como é que a beterraba ficou Que eu falei que eu Aqui Eu descasquei E fatiei Deu bastante quantidade Eu não sei se eu vou usar isso tudo Porque elas são grandes Mas A gente vai vendo Eu vou comentando Tô quase abrindo aqui Tive que realmente Transformar em Fazer um print Pronto Agora tá O Suede comentou Tô lendo a beça, hein? Tô lendo demais Que bom Ótimo O Eric é da 9 e 2 Então é meu aluno E aí, Eric Tudo bom? Agora que ele escreveu Quem tiver aí Escreve seu nome E põe a turma, tá? Pronto Tudo aqui Deixa eu botar a beterraba pra cá De volta As coisas não caíram Prontinho E agora? Nossa anfitriã Então Tô abrindo aqui Só um momento Projeto Meneses Cortes na cozinha Querem então que eu fale A beterraba enquanto isso? Tô quase abrindo, Diogo Deixa eu só Achar aqui a parte dos ingredientes Peraí Que eu abri Eu abrii muito Vou compartilhar com vocês Pra vocês verem O que eu tô fazendo Melhor Tá? Vamos lá Ó Tô continuando Todo mundo Gente Nossa Vocês estão vendo aí? O texto? Sim, sim Sim? Tá Sim, claro Tá aqui Ó Ótimo Sim, sim Então Essa é a nossa Então, vou falar Essa é a nossa receita, né? Acho Deixa eu só diminuir Pra ficar todo Toda a parte dos ingredientes Aqui Na tela Então aqui nós temos O bolo de beterraba A gente coloca o título O nome Do Do alimento Do alimento Da preparação Do que a gente vai fazer Depois nós Dividimos Esse texto Em duas partes A parte dos ingredientes Que foi o que A professora Regina E o professor Diogo Acabaram de explicar E depois O modo de fazer Também chamado De modo de preparo Então vamos dar uma olhada Primeiro Nos ingredientes Que eles acabaram De falar Como é que a gente escreve Ou como é que a gente Encontra Né? Esses ingredientes Quando a gente procura Uma receita culinária Assim ó Em forma de itens Por que será Que a gente Coloca os ingredientes Em forma de itens Porque a gente Bate o olho Vê rapidinho E já vai separando Então a gente vê lá Bom Duas beterrabas médias Vai lá Na geladeira Pega duas beterrabas E vai separar Quatro ovos Vai lá na geladeira Pega os quatro ovos E separa Um copo duplo de óleo Já separa O copo É um copo duplo Aqui de óleo São dois copos De óleo Ah esse copo aqui Grande Que É Tipo de geléia É americano Isso Ah o copo duplo É um copo de ml Eu acho que o copo americano É até 2,5 ml E o copo comum É do sapo Tá aparecendo? Não Não tá aparecendo Só um momentinho Peraí Deixa eu ver Onde é que eu te acho Depois você mostra Agora eu não sei Onde é que eu acho Então É Aí dois copos de açúcar Esses dois copos São um copo normal De 200 ml Né Mais ou menos Quatro copos De farinha de trigo Quatro copos Comuns De farinha de trigo Aí você vai lá Separa Também a farinha de trigo E duas colheres De sopa de fermento Químico em pó Mesmo quando nós estamos Lá na parte do preparo Né Do modo de fazer A gente Desenvolve ainda Consulta essa lista De ingredientes Pra saber a quantidade Não é assim? Então é importante Essa organização do texto Pra facilitar Na hora de prepararmos A receita A receita culinária É um gênero de texto Que a gente chama De injuntivo Porque ele instrui Né Ele ensina Ele tem esse objetivo Né De ensinar No caso da receita Nós estamos aprendendo Com o professor Diogo Mas se nós formos Passar uma receita Pra um amigo Pra um família Pra alguém da família Né Enfim Nós também temos Que arrumar o texto Na forma de receita Pra essa pessoa Enfimber direitinho E fazer tudo certo Diogo Você vai passar Pro modo de fazer Isso Eu mostro depois Acho melhor Tá? Tá Tá Deixa eu só comentar aqui Ó Lucas Viana Nosso aluno Ó Da 61 Tá aqui presente Falando Júlia Macedo Da 94 Professora Valéria Tá aqui com a gente Sempre presente Micaele Da 81 Também Ok Ok Todos os comentários Legal 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 Olha só Você só falou a minha coisa Que eu lembrei agora Não, peraí Antes de você falar isso aí Só um minutinho É só um Pra ver se tá todo mundo ligado Mesmo no que foi explicado agora Né Vamos ver se a galera Tá ligada Primeiro que responder Vai ganhar um pirulito Quando voltar A hora de bola Ok Eu vou anotar o nome A turma Pra dar esse pirulito Por que que na receita Está colocado Dessa forma Os ingredientes O primeiro Em forma de itens Em forma de itens Né Isso Por que que ele está assim Vamos lá Isso Por que Pode ir explicando Diogo Vamos ver quem vai ser o primeiro A responder aí Foi mais rápido No dedinho Vai Diogo Explica aí a sua parte Que você ia falar É pra gente Explicar Não Você ia falar Antes de você falar Eu abri esse parênteses Do dia de aqui Pra ver quem vai responder Enquanto você tá falando Valendo um pirulito Hein galera Não esquece não Não Eu ia comentar É qualquer coisa É um pirulito Eu ia comentar o seguinte Que os ingredientes Cadê Que a gente geralmente Quando a gente vai fazer Uma receita É bom a gente Tirar Já com antecedentes Os ingredientes Da geladeira Porque é bom Você trabalhar eles Com a temperatura ambiente Tipo meia hora Uma hora antes Se você tivesse programado Claro Porque às vezes Do nada Dá na cabeça Ah quero fazer um bolo hoje Aí vê que tem O ingrediente E faz Tá bom Sempre você tirar Da geladeira Um tempinho antes Pra você trabalhar Com a temperatura ambiente Que aí você Até o tempo No forno Pra assar Vai ser mais rápido Porque aí O urno vai ter que esquentar Não vai demorar Pra esquentar Pra chegar na temperatura ideal Pro 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 bolo ser feito Isso é uma dica legal Então seria os ovos O fermento Que sempre fica na geladeira Algumas pessoas colocam A farinha de trigo Na geladeira Porque Às vezes Quando você deixa no armário Dá aquele bichinho certo Que fica ali dentro Se multiplica Tem gente que coloca açúcar Na geladeira também E a própria beterraba É bom tirar Antes Isso que eu ia falar Eu confesso Que eu não tiro antes Nunca Nunca Mesmo quando eu A gente não lembra Mas é uma dica boa Mesmo quando eu Procima a receita Mas depois dessa aula Depois dessas dicas Eu não vou mais Poder esquecer Então O que é o modo de fazer Diogo Alguém respondeu aí Porque o meu Tá meio parado aqui Nos meus comentários Alguém já Já respondeu Valendo um pirulito Ou o povo tá desanimado A Rebeca escreveu Que é pra facilitar a leitura Muito bom Isso mesmo Rebeca, turma Tem que anotar Eu tenho que anotar Rebeca Rebeca, turma Não, ela é ex-aluna nossa Ela já foi pro ensino médio Ela tá no primeiro ano Ah Rebeca Ela é da 9-1 Acho que era Da 9-1 Ah, saudade da Rebeca Beijinho, Rebeca Parece uma escola Peraí A Rebeca É a Rebeca Que lia pra caramba É ela É É a Rebeca A Rebeca Que saudade Demorou um pouquinho, né, gente Pra eu lembrar Olha a pessoa Mas Rebeca Que saudade, querida Ai, você vai fazer Um dos papos de livro Muito bom Saudade, Rebeca Tudo voltando a uma Passa lá Que eu vou estar com o teu pirulito Ai Eu vou te dar um belo abraço Porque a gente já vai poder abraçar É verdade Então vamos pro modo de fazer agora Já foi a dica Modo de fazer Vamos lá A Rebeca era da 9-2 A Rebeca falou que era da 9-2 É, aquela primeira ceia Indo pro final do corredor Aquela primeira salinha que tem Acho que é a sétima hora da tarde ali, geralmente É É a salinha que eu vou A Isabelle Rodrigues Que é da 9-1, né Tá dizendo que tá entendendo nada É porque a gente tá fazendo a receita aos pouquinhos A gente tá vendo os comentários Tá, Isabelle A gente já falou quais são os ingredientes É da receita que é um bolo de beterraba E a gente vai passar agora pro modo de fazer Isso Depois é que você vai ver o Diogo botando a mão na massa Ok? Primeiro, pessoal, pra anotar A gente tá explicando alguns detalhes sobre Esse tipo de texto, né Que é um texto injustivo Acertei? Posso ganhar um pirulito? Injuntivo 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 Injunção Ah, tá Injuntivo Ok Eu fico meio estrada correndo Achei que eu tinha entendido Correto, mas não entendi Aí, viu? Um tipo de texto E a gente vai sempre aprendendo, né Cada vez mais coisas Aproveita esse momento pra aprender o máximo de coisas Pra gente fazer um belo bolo depois, hein E votar nos comentários depois Então vamos lá Modo de fazer Devir compartilhar Ok Você pode ir lendo e comentando logo Entendeu? Tá Aham É, vou fazer isso rapidamente Aqui, peraí Pronto Então vamos lá pro modo de fazer O modo de fazer, como vocês estão vendo Já tem uma outra organização Não é mais em forma de itens, né Não é mais em forma de lista É É uma sequência, na verdade Agora nós temos uma sequência E uma sequência que precisa ser respeitada É, reparem Vou ler aqui umas duas frases Pra vocês repararem no verbo Olha Bata Bata No liquidificador Os ovos Depois Acrescente O óleo E as beterrabas E bata Bata Acrescente Bata Coloque É Às vezes O verbo aparece também No infinitivo Mas Como vocês estão vendo aqui Bata Acrescente Acrescente São verbos que estão no imperativo O imperativo é um modo verbal Para que ele serve? Ele serve para dar ordem Ou orientar as pessoas Ou fazer um pedido Então quando eu digo bata Eu quero que você faça dessa forma Estou orientando Uma mãe pedindo para um filho Vá até a cozinha e pegue um copo d'água para mim Vá, pegue São verbos usados no imperativo Imperativo, olha Lembra imperador, ordem Aquele que manda Mas são verbos usados dessa forma Para cumprir com o nosso objetivo Na hora do discurso Na hora da fala Na hora que a gente usa Então vamos lá Por que a gente pode usar também o verbo No infinitivo Que é aquela forma de Purinha do verbo Que ele não está conjugado Não está em modo nenhum É uma forma que a gente chama nominal Aqui, olha Coloque essa mistura em uma vasilha E acrescente o açúcar, a farinha E por último o fermento Aí está aqui, olha Misturar tudo muito bem E colocar Na verdade a gente pode seguir com o imperativo até o final Ou começar com o infinitivo e ir até o final Mas acontece muito essa mistura Porque quem está escrevendo a receita Geralmente vai, começa dando a orientação Mas como a pessoa sabe Que também pode usar o verbo no infinitivo Como esse daqui Misturar Esse outro aqui Colocar Colocar para assar Aqui na receita Está tendo esse mesmo sentido De orientação Então vamos ler Como um todo Para eu fazer outras observações Para vocês Bata no liquidificador Os óculos Ponto Por que eu separei essa frase? Porque primeiro eu quero que faça isso Aí eu uso Uma palavrinha aqui Que vai ligar Está vendo? Vai relacionar O que foi dito antes Ao que vai ser dito depois Dando uma ideia de tempo Né? E mantendo a sequência Ó Depois Acrescente o óleo E as batatas E bata Então quem for seguindo Essa orientação Vai fazer exatamente O que a pessoa está Fez e deu certo Lá na receita dela Coloca essa mistura Em uma vasilha E acrescente o açúcar A farinha E por último O fermento Veja Está bem dividido O texto Para a gente acertar A receita Né? Reparem Que não tem o que Interpretar Né? A receita Ela está Numa linguagem Extremamente Objetiva Não tem nada Para interpretar Aqui Tem que fazer Tem que seguir A orientação Vou dar continuidade A leitura Ó Misturar Tudo Muito bem E colocar Para assar Em um tabuleiro Untado Grande E encarinhado Agora vem Uma observaçãozinha Aqui Ó O bolo Leva Aproximadamente 45 minutos Para ficar pronto Em temperatura média Repara Que quando vem Essa observação Quando te diz Quanto tempo O bolo Leva Para ficar pronto Já não estão Te mandando Fazer nada Né? Não é mais Uma orientação O verbo Já mudou O verbo Já está no presente O bolo Leva Né? Gasta Esse tempo E aí o verbo Já está no presente Aqui no final O professor Diogo Disse o seguinte Bom apetite O bolo Fica Grande Olha o uso Dos pontos De exclamação Por quê? Né? Porque ele está desejando Que vocês Aproveitem O bolo E ainda está dizendo Que ele fica bem grande Ou seja Dá para comer a beça Né? Nós estamos expressando Aqui agora Uma certa emoção Ao dizer isso Né? Um desejo De que vocês Aproveitem Daí o uso Do ponto de exclamação Tá? Então Essa é a segunda parte De uma receita É uma parte Que mostra Uma sequência Um passo a passo Do que você deve Fazer De como você vai Preparar Esses alimentos E de vez em quando Você vai com certeza Voltar lá Naquela lista Não é listra É lista Sem R Né? Em que você Encontra os ingredientes Porque ali Você vê a quantidade Certinha E às vezes A gente separa O alimento Antes Mas esquece Qual é a quantidade De cada um Para isso Serve a receita Para a gente consultar Tá bom? Alguma observação aí Diogo Regina Alguma coisa Que vocês gostariam Que eu falasse Não Simplesmente Receita Deixou de ser Simplesmente Uma receita Né? Olha É Riquíssimo Né? Uma coisa Que tá na sua mão O tempo inteiro Que você tem acesso Qualquer coisa Que você pegue De culinária Aí Aparece a receita A pessoa Passa pra você Essas coisas E você não faz A mínima ideia De quanto Conhecimento Tem ali Quanta coisa Da língua Porque ela Precisou Pra poder Escrever Aquilo Colocar Os ingredientes Na lista Colocar No modo De fazer Quantas informações Tem ali E a gente Passa batido Nela Entendeu? Passa batido Nela Entendeu? E a outra E a organização Não é uma coisa tão simples Exatamente E a organização Desse texto É fundamental Pra dar certo Né? A enumeração Né? É verdade Porque tem uma sequência Tem a quantidade Né? Tem o que você vai fazer Primeiro Né? O que você vai colocar Pra bater Por exemplo No liquidificador Primeiro Então A organização Do texto É fundamental Não pode ser Um monte de palavras Misturadas Tem que ter Uma organização Né? Bom Então Vou Pronto Voltamos Então vamos lá Então vamos lá Agora Diogo Tem mais uma dica Aí pra gente Vamos começar A nossa receita Acho que eu já falei Tudo Não, não, não Os ingredientes Agora é a hora Vamos botar os ingredientes No liquidificador Para bater Isso Isso Não tem uma dica? A gente começa Com os líquidos Não é isso? Não sei A receita é sua Diogo Eu sou aquela Eu sou aquela Ana Maria Braga Que pega O liquidificador E joga tudo lá dentro Vai lendo Vai jogando Vai lendo Vai jogando Vai lendo Não pensa em nada Agora eu vou pensar Em tudo Quando for fazer agora Uma gominzinha Um bolo Vamos lá Vamos botar então No liquidificador Certo? Então Pode falar Pode falar No ideal A gente sempre começar Com os ingredientes líquidos Para poder até facilitar A mistura deles Tanto no liquidificador Quanto na batedeira Quanto a mão Por isso Você vê que A ordem também É importante Como a professora Viviane falou A gente sempre começa Pelos líquidos Por isso que a A Regina vai falar aí Quais são, né? São os líquidos? Espera aí Deixa eu procurar aqui Na receita São um copo duplo De óleo Tá botou aí No liquidificador? Você tá pequenininho Na minha tela Eu não consigo ver Na verdade A gente teve uma troca Na verdade Começa com os ovos É porque a gente Eu pulei o ovo Eu pulei o ovo Não tô te falando O negócio tá sequenciado Pra gente não errar E eu pulei o ovo Olha só Como vocês verem Começou uma perfeita Na hora da hora São quatro ovos Vai lá Quatro ovos Um Quatro ovos Você não Estala eles primeiros Não É pra olhar Porque vai ver Um que tá podrezinho Aí É verdade Dica da Regina Eu sempre coloco No copo antes Vai Faz um de cada vez Não adianta você Fez o primeiro Legal Vai Bate o segundo Dentro Se o terceiro Não for Você perdeu Três ovos Ou se o quarto Não for Eu faço assim Eu faço assim Se eu não tô com pressa Eu não fiz Deixa eu tirar Mas correr o risco Tá Então essa também É uma boa dica Você vai sujar Mais alguma coisinha Que é mais um copo Que você vai sujar Mas vale a pena Certo? Posso dar mais uma dica E que não suja mais o copo? Você só precisa De água Você pega um copo longo Assim esse serve Mas um pouco mais longo É melhor Ou uma panelinha Um bulezinho Coloca água gelada E mergulha o ovo Se ele boiar Tá ruim Tá podre Se ele ficar lá embaixo Pesadinho Assim Lá embaixo Em pé Tá ótimo Se ele não ficar tão em pé Ficar um pouquinho Meio assim de lado E tal Ele já tá passando Um pouco Mas ainda não O problema mesmo É ele boiar Água gelada Dicas da Viviane Só pra dar uma mechulhada Eu detesto Não Depois da louça Que é o problema Vamos lá Já botou Ovo, Diogo E eu tenho que puxar pra cá Peraí Já botou Um copo duplo De óleo Primeiro eu vou bater os ovos Depois eu ponho o óleo É bom também Assim você ir colocando aos poucos Tá Vou primeiro bater os ovos Aí vou colocar o óleo Ok Só pra lembrar O som do liquidificador E a gente não tem Como é que se chama? Aquele pessoal que fica Só tira som Ele faz isso de propósito Bota a música pra trás Então vamos lá Só pra lembrar O que a gente fez até agora No nosso modo de fazer Pegamos a parte líquida da receita Os ingredientes líquidos E batemos Mas batemos primeiro Só os ovos Tá bom? Só os ovos Agora ele vai botar o óleo Vamos lá Botando o óleo Esse bolo é aquele que chamam de Red Velvet? Não 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 Ele na verdade é uma variação do bolo de cenoura Você pode utilizar a cenoura no lugar dele Se você quiser algo mais rosinha Se você não quiser o de laranja Se você quiser uma coisa mais rosinha Viu? Hoje a gente tá cheio de dicas Dicas da Viviane Dicas do Diogo E lá vai Vai bater? Tá batendo? Tirou o som? Tá batendo Ele tirou esse mesmo amor Ah tá Já vai ficar assim Batendo junto com o liquidificador Entendeu? Já que tinha sol Prontinho Ih, foi rapidinho Então vamos lá Batemos quatro ovos Com um copo duplo de óleo E agora, Diogo? Agora a gente vai colocar a beterraba, né? Ah, já vai pra... Vamos chover a beterraba? Ok Vai perder então essa corzinha meio amarela Tá meio amareladinho, né? Por causa do ovo É Olha só Eu vou tirar o áudio por causa do barulho Mas eu vou explicar o que eu vou fazer Eu vou colocar aos pouquinhos a beterraba aqui Com ele aberto, né? Porque se eu botar de uma vez só Vai ficar muito grosso E não vai bater direito Então o ideal é ligar com ele fechado Né? Depois abrir e ir colocando aos pouquinhos a beterraba Quando eu sentir que tá muito grosso Porque eu falei que a quantidade era muita Aí eu vou parar, tá? Aí vocês vão ver a mudança da cor Olha, aula de arte Pode tirar que eu vou bater papo com a Viviane Enquanto isso E com a galera que tá junto com a gente aí do outro lado Enquanto ele tá batendo Porque todo o seu bar é do Diogo Nós estamos só na boa aqui, né? Diogo, não esquece Ó, a beterraba eu descasquei A beterraba eu descasquei e... Como é que fala? Fatiei, tá? Pra ficar fácil de bater Você pode cortar se quiser Como preferir Tá? Vou tirar o áudio É totalmente crua, né? É totalmente crua Assim como a gente faz com a cenoura também Tá É porque assim Uma nutricionista Uma vez me explicou Que a beterraba E as verduras escuras Assim como o brócolis, por exemplo Tem muito oxalato de cálcio Que é uma coisa que costuma dar pedra nos rins Então uma forma de minimizar isso, né? De retirar um pouco desse oxalato de cálcio É fazer... Como é que é o nome? Que dá uma fervura É... Escaldar Escaldar que fala? Eu acho que é um Acho que é Você deixa a água ferver numa panela Joga ali dentro Tanto a verdura quanto a beterraba Deixa ali borbulhar um pouquinho Não muito Vai soltar Ou até lá de cálcio E joga aquela água fora Não chega a cozinhar, não Entendeu? É só pra soltar Vai embora junto com a água Uma dica também Dicas da Viviane Vai, Diogo Vai, Diogo Bate isso daí Vai, Diogo Gente, por aí Não sei se já aconteceu Aconteceu comigo Acho que deve ter acontecido já com várias pessoas Às vezes a gente tá tão concentrado em botar as coisas dentro do liquidificador Que você acaba esquecendo de tampar o liquidificador Já aconteceu contigo, Vivi? Já E direto Ó, eu não esqueço não Eu tenho preguiça Mas aí é pior Porque depois tem que limpar a sujeirada Menina Então, sabe assim A pessoa tonta Que vai na sec Não vai acontecer E aí espirra Então, galera Você que tá aí nos assistindo Se você já passou por isso Escreve aí no nosso comentário aí Eu também Já fiz isso Se a sujeira foi grande É pra falar a verdade Coloca aí pra gente poder ver Nos comentários aí Quem é que também já aconteceu Essa bizarrice Né? Não, se estiver cheio assim Como o tal do Diogo agora ali Se estiver cheio assim, não Sei que tem que tampar Mas sabe aquele que tá lá embaixo E você fala assim Não vai precisar não Sabe? Aí espirra tudo Ah, não A sujeirada Ah, isso A pessoa sujeirada Espirrar tudo Pra mim o pior problema É a sujeirada Se não bastasse tudo Que eu vou ter que lavar Que eu usei, né? O liquidificador, né? As coisas pra untar O tabuleiro depois de pronto Ainda tem o que você sujou, né? Erradamente Porque você tem que fazer isso Certo? Aquele que dividiu nessa quarentena Meu marido Que lava a louça Eu não lavo nada Nem meu copo Eu lavo nada Aí ele reclama Poxa Mas tá Mas precisa disso tudo aqui? Mas precisa? Reclama pra caramba Qualquer pessoa Que fique com essa parte De lavar a louça Vai reclamar Lógico, né? Realmente assim Prontinho Sou eu que lavo a louça direto Sou eu que lavo a louça direto Domingo aqui Assim Porque a gente almoça junto Em família Porque assim Na hora minha mãe mora aqui atrás Aqui atrás Então A gente tá Isolado junto, né? Todo mundo junto É Então os dois Sempre almoçam junto Aí quando eu chego lá Quando eu chego lá Minha irmã já fez a comida, né? Geralmente Ela já fez a comida Já fez tudo Só chega pra comer, né? Não E aí, Diogo Se eu fizesse a comida Não me importaria de lavar a louça Mas pô Fazer a comida e ainda lavar a louça A gente não sai da cozinha, né? Dá pra ver? Ô, Diogo O jogo tá aí Já voltou Vamos lá, Diogo Bateu? Dá pra ver? Diogo Tá me dando a vontade De comer assim Do jeito que tá Parece vitamina Parece, né? Ai, meu Deus Eu quero Vocês vêm ler os comentários Para os alunos? Porque o meu ficou travado Aqui no suede Não consigo ver mais nada O meu suede Eu vou olhar aqui No celular Ó, a Isabelle tá com saudade Da comida da escola Eu também As tias são maravilhosas lá A Isabelle falou que no começo É estranho Porque misturar ovo com óleo Mas depois Ô É, porque ainda vão entrar Os outros ingredientes, né? Alguém gosta de bolo de aipim? Vocês gostam? Eu amo Salgado quanto doce Salgado também, né? Bolinho de aipim Não Maravilhoso, né? Bolo de aipim Não Faz uma receita de bolo de aipim Uma vez no dia Saudade da Renatinha Ah, a Isabelle tá com saudade da Renata De artes Eu também Eu também tô com saudade da Renatinha Beijo, Renatinha Vamos lá Tem muita mensagem, gente Ó, fala Acabou os comentários? Não, tem muita mensagem Quem é isso? Tem que lavar a louça Eu adoraria montar receita Mas esqueci meu livro em casa A gente vai colocar aqui A gente vai colocar aqui Isso Diogo Acabou os comentários? Vamos lá Vamos lá Tem bastante Vai botar o que agora? Isso Agora a gente vai para a mão Vamos bater na mão Vamos colocar isso aqui Vamos colocar essa mistura aqui na bacia, né? Podemos dizer assim Colocar os ingredientes secos, né? Que é a farinha, o açúcar e o fermento É bom Quando tem uma bacia bem grande em casa, né? A minha A maior que eu tenho é meio pequena Preciso comprar Onde é que vocês indicam que comprem? Vazia, sim Vazia Naquela lancha da passada Esqueci Amigão Ah, em casa De nada De nada De casa É Eu não sou muito prendada Agora o que? A gente vai colocar na vazia, né? Então eu vou derramar na vazia isso aqui, tá? Ah, derrama, Diogo Derrama Ai, delícia Deixa eu ficar admirando Ah Ficou bonita, né? O negócio é que fica sempre o restinho aqui, né? Deu uma vontade de comer Sabe o quê? Um sacolé A colega deu errado Tá vendo os comentários, Gina? O meu travou Travou? É, se eu parou Eu tô olhando aqui Eu tô olhando Eu tô olhando Eu vou sair de entrar de meu celular Vou sair de meu celular A Estabel está dizendo que está com saudade do Carlos De matemática Tá bom Quem sabe a gente convida ele aí Para o nosso menino de coxa na cozinha Ele é Larissa Isso é legal, né? Ele é Larissa Um abraço pro Carlos aí Um abraço pro Carlos Bom Aí o primeiro ingrediente que vai é qual? Açúcar, né? Isso Por que o açúcar vem primeiro? Eu tenho uma razão Quando você coloca o açúcar A massa, ela parece que ela fica um pouco mais Fica mais pastosa Se você entrar com a farinha primeiro Ela vai começar a secar e virar aquela massa mesmo Porque esse bolo tem uma massa mais dura, né? Mais pesada E quando você bota o açúcar Ele dá uma... Como é que eu vou dizer? Amaciada, né? Deixa mais pastoso Pra depois entrar Ah, legal Então vou botar aqui o açúcar São quantos? É, dois, né? Então vou colocar o primeiro aqui Primeiro de açúcar Acho que eu vou ter que virar aqui Pra poder ver um pouquinho Acho que não vai dar pra ver Tá bom assim Ficou legal Ih, esqueci de peneirar o açúcar Não tá mal Peneirar depois Peneirar Rafaela Moraes Rafaela Moraes Eu não peneirar Quer que convide o Marco Antônio também Pra fazer comida Será que o Marco Antônio faz comida, gente? Ih, será? Será? Ô Diogo, o que você está peneirando? Diogo, o que você peneirou? Não, eu esqueci de peneirar Mas como vai levar mais um copo de açúcar Eu vou peneirar agora O açúcar Não tá muito Eu tenho que mostrar eu colocando Tô botando aqui o açúcar no copo Pra medir o segundo copo Ai, a cor tá linda, né? Tá Deixa eu mostrar um negócio aqui A mais dica pra não fazer lambança É quando eu meço, né? Meço e a gente der pra medir O açúcar, a farinha Eu coloco o copo Um prato embaixo Porque sempre cai fora E aí você não suja muito a mesa, né? Um prato aqui, ó Caiu Deixa eu botar aqui de volta Aí, cadê? Vamos peneirar Vamos peneirar Colocar o açúcar É muito prendado, né? Não, Regina? Você peneira, Regina? Mais, 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 mais Eu não peneiro nada Nem porque eu... Mas dá outro efeito E sobra Ainda sei se dá pra ver Ó Aí você faz o que com isso? Joga fora Eu botava ali dentro É, realmente Diogo, você leva jeito, hein, Diogo? Junta o bolo a ser A ficar mais fofinho, né? Ficar melhor Minha avó fazia muito doce Deixa eu botar aqui pra ver Dá pra ver? Dá, né? Dá Dá Quando eu chegava na casa dela Ó Você vai fazer isso Agora o Diogo vai O jogo tá batendo Eu tô vendo aqui os comentários Ah Vou ver aqui, ó Ah, Rafaela Moraes Nossa, olha A Regina tá diferente Obrigada Gostou do look? Dependendo da época também Eu não usava muito óculos Então conta pra ninguém Eu perdi um pouco de peso também Agora vamos para a farinha, né? Cadê a anfitriã que tá fazendo aí tudo? É, olha O Diogo, o anfitriã Não vai fazer muita coisa Eu tô aqui tentando ver os comentários Que agora que eu consegui ter acesso Para os comentários Peraí, você já fez o quê? Você já botou Derraba o ovo, o óleo O açúcar Farinha de trigo Agora vai entrar o primeiro copo Porque são quatro, né? São quatro copos Que você também vai peneirar, né? Isso A farinha até é mais importante que o açúcar Não Dá pra ver, né? A Isabelle Rodrigues também disse que já fez esse negócio de usar o liquidificador Esquecer de fechar Foi tudo na cara dela Exatamente Galera, beijo Que me disse aí da nossa live Beijo, valeu O Gabriel, o AC Gabriel, disse Eu fiz isso e quase estourei a lâmpada Caramba, foi alto, hein? Foi alto aí a mistura, hein? Aqui, ó A Isabelle também quer pirulito? Que sobra Isso aqui, inclusive, é uma coisa que a gente vê em ciências, né? No nono ano Método de separação de misturas, né? Vemeração, método de separação de misturas sólidas Agora, esse negócio de misturas aí, separação Já está vendo no terceiro ano Meu sobrinho estava estudando isso Com essa nova, com o novo BNCC Já está vendo Estava vendo catação, decantação, essas coisas assim Estava estudando isso, ele Eu falei, que isso? O molequinho só tem um récord, né? O dia 9 vai fazer dez ontem E, gente, uma pausa aqui que eu esqueci De pré-aquecer o forno Vou lá ligar Por que que ele esqueceu? Simples Ele está batendo papo com a gente E aí ele esqueceu Rafaela, também, saudades, querida O AC Gabriel disse Profe, eu adoraria anotar a receita Mas esqueci meu livro em casa Seja por isso Vai estar aí, né? No... Uma parte aí da receita Você vai poder anotar com tranquilidade Ó, Carlos, acho que entrou Eu não sei o pirulito, mas só quem respondeu Foi a Rebeca O Carlos entrou em algum momento aí O professor Carlos Eu acho que ele não ouviu o recado da Isabelle Isabelle falando que está com saudade dele Isabelle Rodrigues Carlos, Carlos, quem sabe, hein? Vou que você recebeu um trinconinho Para você e Larissa, hein? Que tal, hein? Vamos brincar na cozinha? Vai ser legal, hein? Larissa e Carlos Vai ser Rodrigo Wilpert E... Como é que é o nome da mulher? A dupla Gente, deu um branco Mas não consigo lembrar o nome dela Isso, também não Vai ser Carlos e Larissa Na cozinha É, você é uma boa, né? Ia ser legal Eu esqueci, eu dei uma pós e fui lá ligar o forno Porque é outra dica importante Você pré-aquecer o forno É bom você levar o arroz Mas pré-aquece durante cinco minutinhos só, não é? Só cinco? É especial? É, geralmente as receitas dizem cinco minutinhos Ah, vai dar isso mais ou menos Vou colocar a segunda copa de farinha Ó O outro disse que eu não gostava de bolo de empim Porque tem empim ali É Acho que é o problema de matemática Eu vou mandar para o Sedex para eles, hein? Um pedaço do bolo Sedex Isabelle Calma, Isabelle A gente não sabe como é que vai ser no ano que vem Se copiar nem para a sala de aula de leitura O que sobra, ó Por isso que é bom peneirar, tá vendo? Sobra esses... Estamos todos com saudade Na nossa rotina De acordar e prestar E aí, Iviane Tem uma dica aí de portuguesa? Ficar com saudade até da gente estar no portão reclamando Eu sei Tá atrasado Tá perdendo o brilho Aí, Iviane A dica então é ler livros, né? É A dica é ler todo tipo de texto É ler tudo É verdade Comenta pelo que você mais gosta, né? E vai experimentando outras coisas Não pode ficar num gênero só Por exemplo Uma coisa que eu... O meu marido Ele gosta muito de escrever E ele já até tem alguns livrinhos aí Né? Que ele já conseguiu fazer Participou também de uns concursos Ganhou até Bichinho é bom Só que assim Eu tô com ele desde a minha infância, né? Que a gente é casado Então é muito tempo É... E aí, algumas dicas que eu dei pra ele Ao longo desse período Era o seguinte Ele gosta muito de... Conto E romance policial E eu dizia pra ele assim Sai um pouco do romance policial, sabe? Sai um pouco do lance, assim, de policial Terror Vai ler outras coisas Outros assuntos Outros gêneros Porque isso enriquece a beza Ler é sempre bom Se você tiver, por exemplo Eu tinha uma tia Que forrava o chão do banheiro Com um jornal Então eu ia fazer número dois No banheiro dela Eu ficava lendo o jornal Era antigo Mas era interessante, sabe? Era curioso Eu ficava lendo 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 É a chance que você tem De ir pra vários lugares Conhecer várias culturas Vários tempos Viajar em aventuras Em romance Viver várias vidas Sem sair da sua própria vida É muito legal mesmo Sabe quem tá por aqui, gente? A Dani A Dani Anjo Falou Oi, pessoal Saudade Oh, meu amor Morrendo Gente, eu conheço a Dani Desde que ela tinha uns 15 anos de idade Eu acredito Ah, tinha que ter mostrado uma Você não é foda dessa época, não? Ver vocês duas como eram nessa época? E qualzinha Ela não mudou, gente Vocês não estão entendendo Mesmo amiguices Mesmo rostinho de criança É mesmo Vocês estudaram na mesma escola? A gente fez pré-vestibular junto Mas ela era bem nova Ela era mais nova do que eu Na época Legal, legal, legal E aí, Diogo Como é que tá aí o nosso bate-bate na mão? Ele tá ficando agora Dá pra sentir que já tá mais grossa a massa E ela até deu uma escurecida Dá pra ver? É, tô vendo Antes tava mais clarinha, né? Tava bem mais clarinha Gente, tô com muita vontade de comer esse bolo Ô, Diogo Vai mandar pra gente Paga o motorboi pra mandar pra gente, Diogo Paga o motorboi pra mandar pra gente um pedaço Você falou que é bolo pra caramba A sua família são três pessoas Vou ter que fazer uma outra receita pra vocês, então A Dani entende muito de cozinha, gente Não dá mais de coisa doce E bolos O quiche Pode até dar uma dica aí E o quiche da Dani E o quiche da Dani O quiche da Dani O quiche da Dani Meu Deus do céu O quiche da Dani O quiche da Dani O quiche da Dani Vou pra quarta Quarto copo de farinha E o último Acabou a farinha aqui Vou pegar a outra Então, tem que falar sobre a beterraba, né? Ah, é! A beterraba! É porque a gente tá conversando e ainda tô no chat Aí a gente perde a linha um pouquinho Do que você tava falando e do que tava fazendo Pronto, respondi aqui E aí, ó Beterraba, tem um pouco a ver, né? Com a pergunta do outro Do outro vídeo, né? E aí, ó É legume? É fruta? É fruto? É o que, ó, uma beterraba? É raiz? O que que é tubercula? Boa! Calma, é a pergunta de uma vez só, né, gente? A gente tá achando que você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo Então Pra o... Quem assistiu aquele primeiro vídeo, né? Vai lembrar Pro conhecimento comum Ou pra culinária A gente chama tudo de legume, né? Então, você dizer que a beterraba é um legume Não tá errado Mas pra botânica, né? Que já existe uma classificação toda específica A beterraba não é um legume Porque legume é outra coisa Legume é um tipo de fruto Pra botânica, a beterraba é uma raiz A Viviane acertou É uma raiz Tubérculo Tubérculo é um tipo de caule Caule subterrâneo Que é o caso da batata A batata é um tubérculo Então, porque pra mim Batata e beterraba Era tudo, tipo Tava debaixo da terra Tudo a mesma coisa, entendeu? A batata não é uma raiz A beterraba é raiz E a beterraba é um caule Não, a beterraba é raiz Não, a batata é um caule A batata é um caule O que que acontece? Se você pegar a batata Isso eu vou até fazer uma live Semana que vem, não Daqui a um tempo eu vou fazer uma outra live Com uma professora de outra escola Que me convidou Pra gente falar justamente sobre isso Se você pegar a beterraba A cenoura, por exemplo Fica embaixo da terra Mas da raiz Nasce um ramo Que é o caule E desse ramo saem as folhas Agora, se você Por exemplo A batata, o inhame Você não vê sair caule dali Sai a folha direto Porque a folha não pode nascer da raiz Da raiz, nasce do caule Essa é uma das diferenças Uma das diferenças Aqui o que sobrou Da veneração Alguns nutricionistas Eles usam essa expressão Tuberco E aí, pra mim É tudo legume, gente É o legume Você botar o prato florido Entendeu? Ter tudo Um pouquinho de cada cor Tá bom, né? E aí Essas raízes que são assim Que a gente chama Que é o caso da beterraba Da cenoura Que são raízes que acumulam nutrientes Por isso que elas ficam gordas Grandes A gente chama de raiz tuberosa A cenoura A beterraba O nabo O... Aquele outro negócio Rabanete São tudo raízes Tuberosas Agora A batata O inhame O gengibre São tubérculos É bom quando a gente tem oportunidade também De ter uma hortinha em casa, né? Ah, é bem legal É bem legal Eu comprei alecrim Tentei replantar aqui E não deu certo Eu descobri que ele foi Aí Eu não deixei ele na sombra Do mini coqueirinho Que tem aqui Do coqueiro anão Se eu tivesse posto ele mais pra sombra Pegando sombras com sombra Eu acho que ele teria vingado, né? Não deu Aí A menina que trabalha aqui na casa da minha mãe Ela plantou agora um Não é que o nome? Ah, mentira Manjericão Não, manjericão Vamos ver se vai dar manjericão agora Entendeu? Vamos ver se vai dar Eu tenho A minha colega tá plantando tudo Ela tá boa aqui São imbúzios E muita coisa vem com raiz, né? Eles chamam pra aquela banda de lá já Bom tempo, né? Que aqui eles moram em apartamento E lá Ela tem uma casa aí Fica mais solta, mais livre, né? Ah, uma das filhas dela Tá plantando direto Tudo que vem Entendeu? Também, ó Sabe o que é legal plantar? Legal Não tinha que pôr direto na água Na terra, não Ela pegou Botou um Um espetinho, né? No alho E você bota a água Bota a água e deixa ele Entendeu? Não afunda ele na água, não Mas aí a raiz vai naquela direção da água Entendeu? Bem interessante Uau, que legal Ela tá plantando várias coisas Vem tudo lá com raiz A última coisa que ela ia plantar era É... Fácil Já tinha plantado cenoura Eu até brinco Que o marido dela trabalha lá Em imbúzios Aí eu falo assim Já tô até vendo Toda sexta ele vai fazer o quê? Vai fazer o hot fruit da casa dele A feira E vai levar pra casa Você não precisa ter também um terreno muito grande pra fazer isso Eu tenho uma varandinha Eu boto na varanda Eu tenho uma jardineirinha Uma jardineirinha Dá pra fazer Uma jardineira Dá pra plantar várias coisas Vários codimentos Dá pra fazer algumas coisinhas Com isso, entendeu? É quanto de fermento? Oi? Vou colocar o fermento É quanto? É quanto de fermento? Peraí Que eu já perdi Duas colheres de sopa de fermento Químico Por que o químico? E não o biológico De novo? E aí, quem sabe? Alguém sabe? Tá botando comentário Eu não sei Eu parei no comentário aqui Da Isabelle Pra uma pergunta Pro Diogo Posso fazer a pergunta? É o seguinte Tem alguns legumes e frutas Que acabam afetando a saúde Se comer muito? Algum legume Alguma fruta Se comer muito Afeta a saúde? A Isabelle Você comer em excesso Pode afetar a saúde Mas, por exemplo As frutas Que são muito gorduras Os alimentos São que tem gordura Gordura vegetal A gente não pode comer Muita quantidade Que acaba fazendo mal Tipo Aquele fruto verde Grande Abacate Mas a gordura dele é boa Sim A gordura dele é boa Mas a gente não pode abusar Entendeu? Não pode abusar Entendi Eu acho que assim Pra gente entender De boa alimentação Eu acho que a primeira coisa Que você tem que gravar É que excesso não é bom Nada que é em excesso É bom Né? Nada que é em excesso E nem também Se for pouco demais, né? Não adianta também Você tem que achar aí Um equilíbrio Não pode ser em excesso Mas também não pode ser Menos do mínimo Necessário Pro organismo Entendeu? Eu acho que a gente Não conseguiu equilibrar isso Que é o importante Que é a grande Questão Vou dizer assim Desse século, né? É a gente saber Equilibrar as coisas, né? A gente tem que só querer Comer o que a gente gosta E comer em quantidade 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 Não fazer bom Bota outra filha Gostosa É gostosa Né? O que que é gostosa? Ah, eu gosto Ela bem gordurosa Eu não Eu só faço a minha No forno Pra não ter gordura Entendeu? Nenhuma Eu evito a gordura Ao máximo Nos alimentos Que eu posso Aproveitar Pra fazer no forno Fazer na repry Qualquer coisa desse tipo Pra que não tenha Muita gordura, né? Mas É bom Mas se você for Comendo direto Ela vai te fazer mal Entendeu? Vai te fazer mal Entendeu? E se já tiver Uma doença O que que acontece? Por exemplo Diabetes O próprio médico É importante A gente consultar O médico Por isso Vai dizer Que não pode Determinar os alimentos Também Por exemplo A beterraba É um alimento Muito açucarado Né? A laranja É um açúcar natural É ótimo O diabético A laranja Ele só pode O diabético Tem que tomar cuidado O diabético Só pode chupar a laranja Ele não pode tomar O suco da laranja É uma quantidade Muito grande Aliás Uma outra situação É um outro processo Diferente Do suco Então Aí você O organismo Aceita melhor Pro diabético Do que Você Tomar um suco de laranja Entendeu? E outra dica É melhor Comer As frutas Do que Fazer suco Com elas Justamente por isso Pra não aumentar Demais a quantidade Tá bom As fibras A questão das fibras Também é importante E aí Esquecemos de você A gente agora Vai pra finalização A gente vai pra finalização Já terminou de bater Agora vamos colocar Na forma Untada E Enfarinhada Enfarinhada é isso? Ou é Enfarinhada 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 Estou perguntando Qual a pergunta Mesmo A diferença Entre fermento Biológico E fermento Químico É Valeu Que o Diogo Não respondeu Ah é verdade Nós não deixamos O Diogo responder Eu e Viviane Estamos falando Paralelamente Tá vendo O que acontece Na sua aula de aula Quando você fica Falando paralelamente Pois é O fermento biológico Isso eu explico No sétimo ano O fermento biológico Ele tem esse nome biológico Biológico significa vida Porque ele tem seres vivos Dentro dele Que são Os fungos Fungos Chamados leveduras Tá As leveduras são fungos Unicelulares São fungos microscópicos A gente não vê Tá Então esse fermento Tem leveduras vivas Santo é que A validade dele É muito curta Quando você compra Se você não usar logo Eles estragam Ele nem se sente É verdade Sempre que eu quero Eu não tenho Porque já era a validade É Dura pouco Porque depende Da vida Da levedura Que tá ali E aí você usa Esse fermento Pra fazer massa de pão E massa de pizza Que são massas Que você coloca A levedura Que você coloca O fermento Você mistura 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 E aí tem uma hora Que você deixa Descansando a massa Nesse tempo Que deixa a massa Descansando Ela cresce Por quê? Porque as leveduras Que estão ali dentro Estão se alimentando Da farinha que você botou Porque a farinha Também tem um tipo de açúcar Que é o amido Serve de alimento Pra elas Aí elas respiram Liberam gás carbônico E aquilo faz a massa Fichar Aí a massa cresce Aí você põe na forma E vai no forno Ela não cresce no forno Agora fermento químico Não Não tem seres vivos Nada São elementos químicos Que colocam Mistura Aí você coloca Por exemplo Fazer bolo Ele não cresce Ele só vai crescer Quando colocar no forno E aí com o calor Acontecem ações químicas A água evapora E tal Aí o bolo vai crescendo Essa é a diferença Se você botar Fimento biológico aqui Não vai Eu acho que não vai Não Pode ser até que Cresça Mas a massa tem que ser bem Igual de pão e de pizza Aquela massa grudenta O gás carbônico vai escapar E vai ficar cheio de bolha Só A massa não vai inchar Diogo Você já vai botar a massa Aí dentro Do forno Vou colocar Aí a minha dica Que eu ia falar pra vocês Fala É não É porque eu tenho Que dar aula Vai tomar Fazer Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu sei Mas o pessoal É pra outra turma É pra outra turma Vou colocar aqui Pra eu despejar Tá Pra eu despejar aqui Tá Quantos minutos mesmo No forno Vamos admirar Quantos minutos no forno Tenta botar de lado Deixa eu ver Deixa eu ver aí Quantos minutos no forno Que eu esqueci Diogo Vivi Você vê aí no modo de Ele falou 40 45 Uma coisa assim A gente coloca A receita Depois lá Isso Sabe o que eu fiz Nessa quarentena Enquanto o Diogo Tá botando aí Já botando o forno E a gente já vai terminar Eu também comecei Eu não sou A Ana Maria Braga E nenhum outro Que você conheça Perto do Fogo Outros tipos de programas Mas eu comecei Eu comecei a me desafiar Também Fazer outras coisas Na cozinha E eu acabei fazendo Um livro De receitas Da quarentena Ah Que lindo Isso Que gracinha Que bonito Fui minha filha Desenhar Dica 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 Que a letra dele é muito Bonitinha Adorei E aí eu comecei a fazer Receitas que eu gostaria De fazer Que eu queria fazer E a minha primeira receita Que eu fiz Foi fazer pão Foi bem legal Eu fiz pão Tem várias coisas Peguei receita de quiche Entendeu Tem várias receitas Que eu fui fazendo Colocando e botando aqui É uma boa forma De você treinar aí Sua escrita Sua leitura Sua memória Sua organização Tantas coisas legais Que a gente pode fazer E legal quando você faz isso Também junto com alguém Você pode chamar Seu irmão Sua irmã Sua mãe Dividir uma receita Com alguém da sua família Aprender alguma coisa Pode ser um momento Tão gostoso Estar na cozinha Fazendo uma receita Aproveitem isso Que vocês vão amar É muito bom Cozinhar com alguém Tá sendo muito legal Agora compartilhar Esse momento aí Entendeu De cozinha do Diogo Nós estamos invadindo A cozinha do Diogo E ele vai ter que dar Um jeito de mandar Um pedaço de bolo pra gente Não sei como Eu quero comer o seu Vamos fazer o bolo Vamos fazer o piquení Diogo, eu estou precisando Caminhar Eu vou dar um bolo Aí na tua casa Aprendece Me dá um pedaço Do bolo É bom, Vivi Que aí você já gasta As calorias E come a Tranquila Um cafezinho, hein? Isso Bom, gente O Diogo vai botar O bolo No forno E a gente não vai ficar esperando Óbvio, o bolo fica pronto Depois a gente vai Ele vai mandar, né? Diogo Botar nos comentários A foto do bolo Certo? Certo Certo Isso Ele vai botar O bolo lá, né? Todo mundo sabe Também lá no Ele vai botar A foto da receita Nos comentários Lá, né? Na postagem Vamos botar lá na postagem A receita E A foto do bolo Tá bom? E todo mundo sabe, né? Como é que você vê Um bolo pronto Dentro do fogo No forno, né? Bota lá o gafinho Tira E você vê Se fizer o limpinho O bolo tá prontinho Pra ser comido Fique atento Ao tempo que o bolo Foi pedido Porque, assim Apesar de estar dizendo 40, 45 minutos Depende de cada forno também Alguns fornos são mais É verdade Outros não Por isso a necessidade De você Tá tendo o horário Com o olfato Em dia Pra poder Sentir já Aquele cheirinho gostoso Do bolo Fazendo Ir lá Olhar Ver achou que tá pronto Antes de tirar Bota lá O gafinho E aí dá aquela olhadinha Tá limpinho Não tá limpinho Tá limpinho Só desligar E aí você tira Espera esfriar E ó Cai dentro Com a sua família Entendeu? Façam o bolo Põe no comentário Se vocês gostaram do bolo Do que vocês acharam Tá bom? Falem com os outros colegas Que não viram a live Que a live vai ficar gravada Né, Diogo? Pra galera poder Olhar a live aí Se divertir um pouquinho Tá? Espero que vocês tenham gostado De estar com a gente Né? Essa é uma horinha e pouco Que nós ficamos juntos É uma maneira da gente Ó Ficar mais juntos Se aproximar Né? É uma maneira da gente Poder matar a saudade Por mais que a gente Não esteja aqui olhando O rostinho de vocês Vocês estão nos vendo Entendeu? E podem matar um pouco Da saudade Só ver o comentário É como se vocês Estivessem falando Diretamente com a gente É muito bom Estar com vocês Ih, agora eu vou dar uma de chucha Estar com vocês Brincar com vocês Cozinhar com vocês E gente Fique atento Para o nosso próximo Menezes Cortes Na Cozinha Quem será o nosso convidado? Que cozinha nós vamos invadir? Não sei Mas agora Teremos mais um Menezes Cortes Botou no forno, Diogo? Não, ainda não Porque eu estou olhando os comentários Vou colocar Eu já ia falar tchau, hein, Diogo? Vou botar Não, pode falar tchau aqui Vou botar Tem comentários Que o meu comentário parou já Eu já De novo ele ficou travado aqui Aí eu não consigo ver muita gente Vamos lá A Vivi tem que sair A gente já está uma hora aqui Dessa brincadeira aqui com eles Aprendendo Brincando Com a mão na massa Conhecendo várias coisas Viajando aí Por conhecimentos Que nós já tínhamos Até esquecidos Sobre a questão da receita Como é que ela Que ela não é escrita De qualquer jeito Ela é um texto Então isso é muito legal Mais um pedido Para o Marco Antônio cozinhar Então Coloquei Coloquei O hashtag Marco Antônio Cozinha Vamos fazer a campanha Já gostei já Colocou no forno Colocou no forno Ok Tem algum comentário Para a gente finalizar aqui Vamos ver Estou até Descrever Daniel 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 Ele mandou um beijo Isso Bota o seu pai Cristian Para ver Depois dessa live Quem ensinar para o pai Como é que faz comida Ele está fazendo comida Você não está gostando não Cristian Olha Então Fica de olho aí No Menezes Cortuz Na cozinha Bota o seu pai Para assistir Né Acho que é isso Pessoal É Eu acho que é por aí mesmo Tá Mas se vocês quiserem Botar depois Outros comentários Podem botar Que a gente vai ver A gente vai responder Vai ser um prazer Responder cada comentário E não esqueçam de dizer Se vocês fizeram um bolo E qual foi aí A sensação da família Comendo esse bolo Que deve estar Maravilhoso Diogo Estou esperando aqui Meu bolo Tirar a foto Fazer o vídeo Da teu jeito Viviane já falou Que vai caminhar Para a tua casa Eu vou assim Com quem não quer nada Vou passar em frente Da tua casa Então galera Vamos ficando por aqui Foi um prazer Estarmos juntos Vamos até a nossa próxima Não sei se vai ser vídeo Não sei se vai ser live Comenta aí Se vocês preferem vídeo Se vocês preferem live Para a gente saber O que vocês mais gostaram Para a gente poder fazer Ou se a gente vai ficar mesclando A gente ainda não tem Muita certeza do que Vocês coloquem aí Que não me ajuda A pensar Na próxima live Bota nome de quem Vocês gostariam de ver Cozinhando Vai aí Hashtag Marco Antônio Cozinhando Hashtag Carlos Cozinhando Que aí eu vejo Quais são os mais cotados E aí põe o nome Que você quiser Que a gente vai atrás E o chama Para fazer Menezes Fortes na Cozinha E a gente vai ficando por aí Um beijo E tchau galera Tchau 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 Tchau